Perante o seu testemunho em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o caminho é estreito, a força é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás. Se o caminho é estreito, a força é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás. Se o caminho é estreito, a força é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás. Se o caminho é estreito, a força é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, no portal da vida, Cristo achará. Se o caminho é estreito, a força é também. Se o caminho é estreito, a força é também. Se o caminho é estreito, não demores, vem. Se o caminho é estreito, não demores, vem. Rektóra, o caminho é estreito, amém. Aliás, eu tenho que ir para o нет. Aleluia, o Senhor tem feito notório, o Senhor, meu Deus, neste lugar, o teu nome. Senhor, seja conosco. Nos dá a tua bênção. Cobre-nos, Deus, com o teu sangue agora. Chamada amanta. Aleluia, glória a Deus. Sobre-nefacia. Meu Deus, é contigo. Deus da tua vitória. a tua graça, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Aleluia. Já desceste as águas, passaste o Jordão.